Boa noite a todos, nós estamos aqui em uma coletiva de imprensa no espaço Cuca Aberta que fica na rua Teodoro Sampaio, 744, conjunto 41. Para mais informações, acesse o site cucaaberta.com.br. Gostaríamos de agradecer o Marcelo por ser ele no espaço. E nós estamos aqui com os jornalistas presentes para fazer as perguntas para os finalistas da Liga Paulista de Chukbol. Vocês podem fazer as perguntas necessárias para os jogadores do Catadão Chukbol Show e da tribo Tecocatu, tá bom? Por favor, então, podem começar. A primeira pergunta para a Mel e para o Fogo. Como foi a evolução da equipe durante o campeonato? Mel. Eu faço parte do Catadão e durante o campeonato, na fase de classificação, nosso time começou basicamente os jogos bem acirrados e sempre no final do segundo tempo ou pelo terceiro tempo a gente caía e o outro time ou virava ou ele abria muito e a gente acabou perdendo todos os jogos menos um. E aí a gente foi para a semifinal contra o que estava em primeiro lugar. E quando a gente foi para a semifinal, a gente já estava meio achando que já não tinha como chegar na final, mas que a gente ia jogar para fazer o melhor, mas mesmo que não desse, a gente ia ter tentado, pelo menos. E aí eu acho que esse foi o clique para a gente mudar, porque a gente passou a fase de classificação inteira entrando nos jogos, tipo, ah não, tá, saía do segundo tempo e já, não, tá, tudo bem, a gente consegue e tal. E aí quando a gente perdia, a gente ficava, mas por que a gente perdeu? E aí todo final de jogo a gente analisava, a gente conversava entre a gente. E aí na semifinal a gente não pensou muito em ganhar, a gente só pensou em jogar e dar o melhor e se fosse para ganhar, ganhava, se não, não ganhava também. E aí acho que a evolução foi essa de tentar parar de pensar muito em ganhar e realmente jogar como um time e estar integrado como um time. Bom, então eu represento o Tegucatu, então, sempre dentro de um campeonato grande e as grandes evoluções também, então, nos primeiros jogos até os finais sempre vão ter grandes evoluções. Nosso time é bem unido, a gente está bem, a gente sempre jogou junto durante um bom tempo, então a gente se conhece bastante, a gente sabe o que cada um precisa dentro da quadra, a gente se fala bastante, igual o Mel falou, a gente se preocupava então a cada jogo, a gente nunca, próximo jogo, próximo jogo, a gente sempre focava naquele jogo que estava acontecendo e sempre preocupado depois dos jogos em organizar o time, ver os erros, ver as qualidades do que aconteceu dentro do jogo e seguir em diante. Então, a qualidade e a evolução que eu vejo é esse trabalho em equipe e essa união que a gente tem. Legal, próxima. Mike, você responde essa pra gente, por favor. Qual o jogo mais difícil até aqui, Mike? Boa noite, obrigado pela pergunta. Eu acredito que o jogo mais difícil tenha sido realmente a semifinal, porque nas fases classificatórias a gente sabia que mesmo se caso a gente perdesse, caso a gente ganhasse, a gente passaria para as semifinais, por isso que trata de um quadrangular. Então, o nível de concentração na semifinal foi maior, porque se a gente perdesse, aí sim, não disputaria uma final. E também o outro time que foi a PM, eles estão bem preparados, eles vêm preparando, evoluindo ao longo dos anos, dos últimos meses, um trabalho muito bom. Então, deram um bom trabalho para a gente, só que estávamos concentrados, felizmente estávamos concentrados, a gente jogou como equipe, como time, e deu tudo certo e cá estamos nós, disputando a final contra o Tecocatão. Boa. Fogo, e você? Qual o jogo mais difícil? Igual o Mike falou, eu acredito que tenha sido a semifinal, justamente por se tratar de um quadrangular aí, então... A semifinal é aquilo, né? Tudo ou nada. Então, e por se tratar de um jogo tão importante, e também porque a outra equipe estava com cinco jogadores, então a gente teve que se adaptar ali na uma situação, e foi um grandíssimo jogo, até queria mandar os agradecimentos aí a dois jogadores especiais, ao Marquinhos e o Thiago, que fizeram a diferença, que são dois jovens aí que estão evoluindo junto com o time, estão crescendo muito junto com o time, então foi um jogo disputadíssimo, muito complicado, e concentração total ali na hora, e ainda bem que a gente conseguiu passar para a final. Então, foi contra o Esperanto também, então foi bem complicadinho, um time que já está aí há bastante tempo também no Tioquibol. Tá ali, aqui no fundo agora, como está a preparação para a final? Obrigada pela pergunta. Eu acho que o nosso time tem se preparado de duas formas, né? A nível individual, cada atleta está identificando quais são os pontos principais de desenvolvimento, então eu devo focar na defesa, devo focar no ataque, a gente criou uma estratégia de que cada um deveria ter o seu ponto forte, né? E alavancar essa habilidade quase que natural para um nível acima, para que no grupo, né? No time a gente tenha um bom equilíbrio tanto no ataque quanto na defesa. E como grupo a gente tem trabalhado muito nesse sentimento de união, de equipe, de uma estar jogando pela outra, então se eu, por exemplo, estou na defesa, eu sei que eu posso contar com a... Desculpa, se eu estou no ataque, eu sei que eu posso contar com a Bia Gross na defesa, então eu acho que esse sentimento de união está sendo muito trabalhado, muito benéfico para a nossa equipe. A pergunta agora especial para o canal Multiatleta. Qual jogador da equipe adversária mais preocupa cada um de vocês dentro da posição que vocês jogam? E como vocês pretendem neutralizar esse jogador? Mike? Certo, é uma pergunta complicada porque a base do Tecocatu basicamente é a base da seleção brasileira também. Claro que tem algumas peças em específico, ainda mais eu sou pivô de quadro, então eu tenho que focar bastante na defesa. O Tecocatu tem vários atacantes muito bons, eu posso citar o Arquimedes, eu posso citar o Gabriel Fulinho, também o Otávio e o Otávio e o Otávio. E são jogadores que são muito perigosos, muito habilidosos, e acho que o jeito de neutralizá-los seria justamente a gente ter um bom estudo de como eles estão atuando, caso eles estejam atuando num dia ruim, alguma coisa assim, a gente tentar visualizar qual é esse caminho, qual o caminho a gente consegue trilhar. e a gente já vem jogando um bom tempo contra eles também, até inclusive na seleção brasileira, então a gente tem que focar mais nos pontos fracos deles. Eu acho que qualquer pessoa que tivesse assistido a semifinal do Catadão com a Áquila com certeza identificaria a Olga como um ponto de atenção, atacando nos dois quadros, variando a remesso. no meu caso particular, como o meu foco está maior no ataque, acho que a Mel acaba sendo o meu ponto de atenção, que como pivô de quadro tem defendido todas, então a minha estratégia para neutralizar está sendo a variação de arremesso, então treinar arremessos diferentes para tentar tirar a bola dela, mas acho que essas são as duas pontas, as duas posições que eu destacaria. Legal, e você Mel? Eu acho que pensando como um time, o Catadão feminino, ele não tem muita variação de arremesso, então a gente tem que focar também em tirar da defesa, mas também se preocupar principalmente com as pivôs defensivas do Teco, porque mesmo a gente tentando, não é da noite para o dia que consegue variar o arremesso, é um processo, é um processo, e pensando na questão do ataque, a Alessandra, porque ela tem uma variação de arremessos que algumas pessoas do meu time não conseguem perceber tão rápido assim, e focar nessa defesa, pensar em pessoas que conseguem perceber melhor como vai ser o arremesso antes de acontecer o arremesso para poder neutralizar esse tipo de ataque. Ah, eu acho que os principais jogadores assim, eu acredito muito na equipe, então assim, claro como um todo a equipe é muito forte do Catadão, obviamente que tem uma peça ou outra que faz a diferença, como por exemplo o Léo, o Mike, o Ribas, não sei se ele vai jogar, mas o Ribas faz uma grande diferença também, que são jogadores rápidos, tem jogadores na defesa também que fazem excelentes defesas, que a gente tem que começar a pensar um pouquinho como tirar, como fazer uma jogada um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais em velocidade para poder tirar da defesa, então assim, é trabalho em grupo, o Tegucatu sabe muito bem como trabalhar em grupo, em equipe, então vão ser jogos, e para mim vai ser um jogo atípico, que vai estar todo mundo querendo colocar tudo dentro daquele jogo, jogo final, jogo do último do ano, então assim, vai ser bem interessante, para as duas equipes, acredito, então vai ser um jogo bem interessante, assim, no aspecto tanto de tático, quanto de habilidade em si, então vai ser bem legal. Muito bom, agora uma pergunta para cada, uma pergunta final para cada, para botar a Cuca para pensar, vou começar com a Mel, como foi a semifinal com o Áquila, que assim, o Áquila no feminino era o bicho papão, e todo mundo esperava que ele chegasse na final, e vocês na semifinal, talvez para os outros uma grande surpresa, vocês venceram o Áquila, como foi? Um pouquinho da preparação ali prévia do jogo, minutos antes, durante o jogo, e como foi a final depois da vitória? Tá, eu acho que no começo de quando o Áquila surgiu, porque ele é uma equipe nova também, não todo, a equipe feminina é nova, porque o Chico feminino é novo, mas eu acho que o Áquila era o time que a gente menos conhecia também, que nem você falou, a gente era o que estava favorito para ir para a final, e a gente foi contra eles, assim, a gente só não queria pegar eles na semifinal, mas aí a gente pegou e a gente falou, que nem eu disse na primeira pergunta, que a gente já foi achando que se não desse, estava tudo bem, a gente tentou, chegou até a semifinal e estava tudo bem, e aí, por ser um time novo também, o Catadão Feminino, eu acho que esse negócio da evolução durante a fase classificatória foi muito importante também, porque nos primeiros jogos a gente não se via muito como um time unido e que sabia que podia contar com o outro, e eu acho que na semifinal a gente entrou com esse tipo de ideia, que, meu, confia, vai ter a segunda linha, vai ter a pessoa do seu lado, se você não conseguir atacar, vai ter mais uma bola, esse tipo de coisa, e eu acho que isso foi fundamental para a gente, só que, olha, sinceramente, eu não lembro muito do jogo, porque, porque, eu não sei, eu não consigo lembrar, eu, é, então, eu não consigo lembrar, assim, muitos jogos pegados, assim, eu não consigo lembrar, porque eu estou tão, tão focada no jogo, que eu saio, aí as pessoas falam assim, meu, aquela defesa que você fez, eu não sei o que, eu falo, não lembra do que eu fiz, eu só lembro que a gente estava jogando, e aí, estava acirrado o tempo inteiro, e aí a gente começava a abrir, aí elas chegavam, aí elas abriam um pouquinho, a gente chegava, aí a gente abria, e aí, eu não sabia, até o sinal do último tempo, eu não sabia quem ia ganhar, porque tudo pode acontecer, no último minuto de jogo, pode acontecer muita coisa, né, e aí eu só me dei conta, de que a gente tinha passado, quando acabou, e a gente estava cumprimentando todo mundo, e aí estava todo mundo pulando, e aí a gente foi cumprimentar, e assim, eu acho que no Acla, tem muitas, tem umas três ou quatro meninas, que fazem parte da seleção brasileira também, e eu acho que conviver com elas, durante esse processo da seleção brasileira, também fez a gente perceber que, é só mais um time também, sabe, não desmerecendo, obviamente, mas, que era o favorito, mas que a gente também, estava na semifinal, então a gente tinha chance de ganhar, então, acho que, em relação ao jogo, foi pegado, que nem todo é, mas, e eu acho que a gente, elas, todas as equipes mereceram estar na semifinal, e as duas mereceram ser um jogo tão acirrado assim, e eu acho que é isso. Foi mais difícil a semifinal com a Aquila, ou o primeiro, ou a final contra o Uruguai? Nossa, o Uruguai é outro jogo, que assim, ah, qual foi mais difícil? Acho que o Uruguai, acho que por estar, por estar fora do Brasil, tem gente de fora do Brasil, torcendo também, acho que o Uruguai, Boa. Fogo, nos últimos anos, Tecocatu vem dominando, o Chucky Ball de Quadra, como que vocês conseguem fazer essa renovação, como que ela está acontecendo, e para a final, tem alguma baixa no time? Então, esse trabalho de renovação é bem importante, porque o time também não pode, parar ali na estaca, e ficar na estaca zero, então, esse trabalho de renovação, trazer gente nova, trazer pessoas novas, pessoas jovens, é bem interessante, tanto é que, a nossa prioridade é bem essa, renovar, tanto é que a gente tem, bastante meninos novos aí, meninos e meninas novas, que vem da, de outras escolas, enfim, e vem treinando com a gente, e para eles também é muito importante, porque treinar com pessoas mais velhas, que sabem mais técnicas também, é que faz questão da evolução também. E a questão da baixa, a gente vai ter uma baixa sim, é o Thiago Gross, que inclusive fez muita diferença, como eu já falei na semifinal, ele e o Marquinhos, são dois jovens, que fizeram muita diferença, que fazem a diferença dentro do jogo, pela questão de, vai ter um vestibular, ele vai ter que fazer, obviamente, pelo futuro, então, essa é a nossa baixa, uma grande baixa, mas, como eu falei, o nosso grupo é muito unido, então, a gente vai, jogar por ele, saber, exatamente, jogar por ele, e por todo mundo que está ali dentro, e é isso. Muito bom. O Tali, você ficou um tempo fora do país, e treinando dentro do possível, e agora, com a sua volta, como que você vê a equipe do Tecocatu Feminina, comparada de quando você saiu, antes da viagem? Eu acho que, primeiro, antes de falar do próprio Tecocatu, é a transformação que o Chocobal Feminino está passando, como a Mel mencionou, é um fenômeno recente, então, embora eu já pratiquei, há mais de dez anos, por campeonatos e campeonatos, a gente não teve a apresentação feminina, se tinha, era jogando misto, ou não tinha, nenhuma mulher participando, então, ver agora, por exemplo, o Campeonato da Liga, que tinha mais equipes femininas do que masculina, para mim, foi uma gratidão, uma felicidade muito grande. E falando especificamente do Tecocatu, eu acho que esse processo trouxe mais maturidade para a equipe, então, a gente tem trabalhado melhor como um time, tem confiado mais uma na outra, tem pensado como equipe, não de forma individual, e isso tem que ser refletido em quadro, então, menos brigas, mais alinhamentos, menos perda de bola boba, falta de atenção e coisas do gênero, então, eu acho que esse processo também trouxe muita maturidade para a equipe, que eu espero que se repita na final. Muito legal. Agora, pergunta mais difícil para você, Mike, tá bom? O último jogo que vocês tiveram com o Tecocatu, pelos jogos de integração lá no Colégio Rainha da Paz, foi um jogo bem difícil para vocês, jogo bem complicado, como é que foi essa conversa entre vocês, depois desse jogo, que foi uma diferença alta, pensando na final da liga, como que vocês se organizaram, como foi a conversa nos vestiários, depois do jogo? Certo, foi uma conversa muito franca com cada um dos jogadores, a maioria dos jogadores, quando vão disputar contra o Tecocatu, já vem com essa ideia de, a gente já vai perder, eles são super superiores, são muito superiores a gente, só que o que eu tento passar, o que os jogadores mais experientes tentam passar para os mais novos, é que cada jogo é um jogo, então, como falamos aqui, às vezes o último minuto pode decidir o jogo inteiro, então, a gente tenta passar essa tranquilidade para os mais novos, para os mais inexperientes, vamos dizer assim, que estão jogando há menos tempo, e a preparação agora para a final, e também citando o jogo de integração, a gente está bastante focado nessa final, a gente utilizou o campeonato de jogos de integração, e amistosos que serão nessa semana, de preparação também, acertar o que a gente errou, ver onde a gente errou, o que a gente pode fazer, ajudar o colega, mostrar novas técnicas para eles, novas habilidades, novos polos, como saltar diferente, alguma coisa do tipo, dando dicas mesmo, para que todos evoluam, não é, a gente quer crescer como um grupo, não é um ou dois, que podem fazer a diferença, mas a gente precisa crescer e evoluir como um grupo, então, essa é a nossa mentalidade para a final, a gente não ficar com medo, não ficar com receio, e sim entrar 100% concentrado, e fazer o melhor de cada um. E vocês estão com uma renovação bem grande também, tem vários atletas novos, no chutebol, no esporte, não é isso? Também, também. E a gente tenta, a gente agrega essa galera nova, como se eles já fizessem parte há muito tempo, né, então, o Caio Pimenta, por exemplo, ele é um dos mais novos, ele entrou nesse ano, mas está atuando com a gente mais forte, assim, mais presente no segundo semestre, e ele já é da casa, vamos dizer assim, né, então, a gente trouxe ele, a gente tem uma boa amizade, tem uma boa amizade no grupo, é bem legal, e com certeza ele fez uma diferença positiva para a gente também, ele está crescendo com a gente, a gente está crescendo com ele também. Encerramos aqui, então, a coletiva de imprensa, gostaria de agradecer a todos os atletas que compareceram nesta coletiva, gostaria também de agradecer novamente o Espaço Pucca Aberta, que fica na rua Teodoro Sampaio, 744, conjunto 41, aqui em São Paulo, capital, tá bom? Boa sorte para todos os jogadores, e que tenhamos duas ótimas e excelentes finais do Tchoke Ball, adulto, tá bom? Muito obrigado, e depois agora vamos posar para a foto oficial. Esqueci de falar uma pá de coisa, uma pá de coisa. O seu final é que eu diga. Acabava de responder o meu nome. É, é legal que o senhor ainda está gravando, mentira que você já apertou o dedo aí. Está aqui, está gravando. Nossa, eu estou desculpando. É, então, estou super saindo. eu vou gravar aqui, 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 mas uma recente participação no Pan-Americano Tchoke Ball de 2018, a seleção brasileira foi classificada para o Mundial de Tchoke Ball que vai acontecer lá na Malásia no ano que vem. Nós criamos uma campanha de arrecadação de fungos para ajudar a custear essa viagem de 12 atletas da seleção masculina, a brasileira masculina e a seleção brasileira feminina. São 24 atletas no total e criamos essa campanha justamente para ajudar a realizar o sonho desses atletas. Essa viagem servirá para custear o uniforme de todos eles, todos os atletas, a hospedagem e a alimentação. Bom, depois dessa explicação maravilhosa, sensacional, a única coisa que eu vou pedir é implorar para vocês. Fecha em mim, vem cá, fecha em mim, vem, 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 fecha, 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 vem, 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 isso, aproxima, aproxima, e você, você aí, vem, doa para a gente, ajuda a gente, vem, sim, é possível o Brasil no Mundial 2019. Fim, é possível o Brasil no Mundial 2019. Faz de mim, faz de mim, faz de mim. Faz de mim, faz de mim, vem, 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 vem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma